Intercâmbio é um projeto de longo prazo. E você que marcou seu intercâmbio há uns dois, um ano atrás, e agora se surpreendeu com esse novo coronavírus. Será que vale a pena adiar a sua viagem, marcar por alguns meses ou cancelar tudo? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu sou Ana Clara, do blog Diário da Aninha Carvalho. Oi pessoal, oi seguidores da Aninha. Meu nome é Bárbara, eu sou jornalista e eu tô morando aqui no Canadá, na capital do Canadá, em Ottawa, há mais de dois anos. Eu vim fazer meu mestrado aqui em jornalismo e hoje eu trabalho fazendo freelancer pra Globo Internacional, pra BBC do Brasil e trabalho de horário integral em um college. E algumas pessoas me procuraram no Instagram para conversarmos sobre essa questão do coronavírus. Eu sei que muitos de vocês podem estar se preparando justamente pra poder vir estudar aqui no Canadá, então vou contar um pouquinho de como que estão as coisas aqui com o coronavírus. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que tá acontecendo com o coronavírus. Eu tô acompanhando pelo biólogo, que é o Atila, né, o arroba o Atila, vocês encontram no Instagram. Ele tem vários vídeos sobre o tema. E ele explicou que a ideia de você ficar recluso faz com que a doença não atinja um pico muito alto, isso é, não faça com que muitas pessoas ao mesmo tempo fiquem doentes e assim encham os hospitais da sua cidade. Então quando você fica recluso, essa doença demora mais, ela vai atingir as pessoas, vai, talvez a mesma quantidade de pessoas, mas em um tempo maior. Isso faz com que os hospitais aguentem essa quantidade de pessoas que vão ficar doentes. Então eu tô aqui. Na verdade eu não tô nem na minha casa, tô na casa de duas amigas. A gente resolveu se unir pra ficar todo mundo junto, pra também ser menos isolado, né, porque academias fecharam aqui, cinemas fecharam, os bares e restaurantes só podem fazer a entrega de comida. Então eles estão fazendo tudo mesmo pra poder conter o vírus. Hoje o prefeito, na verdade o governador, né, aqui da província, decretou situação de emergência na província de Ontário. Então todos os esforços estão sendo mesmo pra poder conter esse vírus. As ruas vazias, a gente sai, parece mesmo que é um domingo, um fim de semana. A situação aqui não está como nos Estados Unidos, a gente ainda consegue encontrar as coisas no supermercado, porque também o número de casos nem compara com o número dos Estados Unidos. Mas as fronteiras estão fechadas somente abertas pra quem é cidadão, ou pra quem é residente permanente aqui no Canadá, ou cidadão que tem família próxima. Primeiro, então vamos entender como as escolas estão reagindo a essa situação. No Canadá, que é o país que a gente mais conversa aqui no canal, por exemplo, a ILEC, que é a escola de idiomas que eu fui fazer intercâmbio, né, em Vancouver, ela resolveu parar por duas semanas as aulas. Então, do dia 16 ao dia 30 de março, não tem aula presencial na escola, a escola estará fechada. A aula será online. Na verdade, a gente começou a ficar mais preocupado na sexta-feira, quando o college em que eu trabalho, eles decidiram cancelar as aulas presenciais e fazer somente aulas online. Mas até então, todo mundo que trabalha no college ainda estaria trabalhando normalmente na semana seguinte. Mas no domingo à noite, por causa do aumento nos casos na província de Ontário e também aqui na cidade de Otal, foi definido que todos os funcionários do college que pudessem estariam trabalhando remoto. Por isso, antes de mais nada, né, se você está com o intercâmbio marcado para muito próximo, é interessante que você procure saber, né, se a sua escola de idiomas está funcionando ou não. Por exemplo, você pode estar indo estudar inglês, né, um general English, ou fazendo um curso para exame de proficiência, ou então você vai fazer au pair, ou então você vai fazer uma graduação. Será que a sua universidade está funcionando? Será que estão tendo aulas lá? Porque senão não vale a pena você ir para esse novo país, não entende? Isso significa que os governos estão testando essa ideia. Então, durante as próximas duas semanas, por exemplo, a ILEC, né, elas estão fechando a escola e deixando todos os intercambistas estudando em casa. E se você parar para pensar, imagine uma escola de intercâmbio, as pessoas vindo do mundo inteiro. É óbvio que alguém, com certeza, vai ter tido contato com alguma pessoa que tem coronavírus e vai passar para o resto da escola, então não é nada legal. Então, o que as agências de intercâmbio estão fazendo? As escolas estão mandando o alerta para cá, avisando que sim, eles estão mais, assim, flexíveis na hora de trocar essa data da viagem, então está sendo muito mais fácil contornar essa situação. Então, o que você deveria fazer? Está com o intercâmbio marcado para os próximos dias, próximas semanas. O ideal é que você entre em contato com a sua agência de intercâmbio ou com a escola, caso você tenha feito esse pacote separado, e converse com eles e veja a melhor solução. Muitas pessoas estão adiando a viagem. É ok, muitas agências de intercâmbio nem estão cobrando esse adiamento. Então, vale a pena você entrar em contato e ver qual seria a melhor solução para o seu caso. Por exemplo, eu tenho uma seguidora que vai fazer intercâmbio agora no meio do ano. Para o Canadá, ela entrou em contato com a agência de intercâmbio que ela fez todo o pacote, e eles aconselharam que ela não adiasse a viagem por enquanto. Isso porque eles começaram a adiar as viagens de março, abril e maio. Eles pegaram esse período ali como um período interessante para fazer com que toda essa confusão do vírus e tudo se resolvesse. Mas, depois disso, se ela ver que estiver aproximando ali a viagem dela, é interessante ela entrar em contato de novo com a agência e ver qual seria a melhor solução para o caso dela. Por isso, é tão importante você manter esse contato próximo com a agência. Outro ponto importante é você entender quantos dias antes da viagem você pode adiar a sua viagem. Isso é muito fácil de achar. É só você pegar o seu contrato de intercâmbio e encontrar lá quantos dias antes você pode adiar a sua viagem. E assim você sabe também quanto você precisa pagar para fazer esse adiamento da viagem. Agora nós vamos falar sobre a passagem aérea. Se você já está com a passagem aérea comprada e ia fazer intercâmbio agora nas próximas semanas ou nos próximos meses, o ideal é que você entre em contato com a empresa e peça para ela adiar a sua viagem. E o que eles vão fazer? Tinha uma viagem marcada para o Brasil na quinta-feira, mas tive que desmarcar a viagem até por não saber se conseguiria depois voltar ao país. Estou um pouco gripada, mas não é o corona, não tive nenhum daqueles sintomas, graças a Deus. Eu tenho uma outra seguidora que ela estava com esse problema. Na verdade ela não estava com esse problema, né? Ela me encontrou com os vídeos no YouTube e me falou que ia fazer intercâmbio no próximo mês. E eu fiquei um pouco receosa, assim, tipo, e o coronavírus, né? Será que vale a pena ir agora? E ela começou a olhar a situação e viu que realmente não era o melhor momento para ela fazer intercâmbio. Então o que aconteceu? Qual foi a solução que eles encontraram? Ela recebeu o dinheiro de volta, mas no sentido de ficar no site. Então ela tem até março do ano que vem para conseguir comprar a passagem dela de novo. Então quando ela decidir a nova data do intercâmbio nela, né? Quando toda essa situação, essa poeira baixar, ela vai conseguir comprar a passagem dela com esse dinheiro, já que ela não vai perder nada, né? É interessante isso porque meio que ela já garantiu o dinheiro dela que ela gastou na passagem, né? Pode ser que a passagem seja mais cara depois? Sim, pode ser, né? As passagens variam um pouco. Mas o interessante é ela já ter garantido isso. Se você está com a sua viagem marcada pela Latam, por exemplo, eu aconselho que você entre no site deles, né? Talvez não seja tão fácil de encontrar, então escreva Latam, coronavírus. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Lá eles informam como que funciona essa questão do reembolso das passagens e do adiamento, né? Da mudança de data. Eles explicam isso tudo lá. Então é lógico que talvez você não consiga o reembolso do seu dinheiro, mas claro, consiga comprar a sua passagem depois com esse dinheiro. Vale lembrar que é importante você ficar de olho nas condições da passagem que você comprou. Se você comprou, às vezes é um pouco mais barata, às vezes você tinha algumas condições restritas ali na hora de reembolsar ou de trocar a data. Então fica de olho nisso também. A dica que eu dou para quem está se preparando para vir para o Canadá é assim, infelizmente não tem o que fazer, não existe previsão nem para quando o college vai voltar a funcionar. Quando tudo isso passar, o que eu posso dizer é que o Canadá é uma escolha, é uma ótima escolha para quem quer vir estudar. É o meu segundo curso que eu faço aqui, é um país muito aberto mesmo ao imigrante e um país muito bonito, que você vai ter a oportunidade de experimentar uma cultura bem diferente. Quando chegar a hora, vocês possam se vir conhecer esse país que é tão bonito. O que eu recomendo é que você realmente entre em contato com a sua agência de intercâmbio, com a sua escola, com a companhia aérea, para entender o que pode ser feito no seu caso. Se o seu intercâmbio estiver programado para as próximas semanas de março ou para abril e maio, normalmente as agências de intercâmbio, como aconteceu com essa minha seguidora, elas estão adiando a viagem, facilitando para que os intercambistas consigam viajar em uma melhor condição. Sem contar que o dólar hoje está o quê? 5 reais? Então a diferença está muito grande. É melhor você realmente adiar essa viagem, juntar um pouco mais de dinheiro e conseguir ir quando o dólar estiver um pouco mais baixo ou quando as coisas apaziguarem no mundo, não é mesmo? É isso, é cada um fazendo a sua parte e eu espero que todo mundo fique bem. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E agora comentem aí qual é a sua escola de idiomas ou o país que você quer e eu te conto como está a situação do coronavírus lá ou se você comentar a escola, né, se ela está aberta ou não nessas próximas semanas, pode ser? Ah, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, no arroba diário Dania Carvalho e no arroba intercâmbio dos sonhos. Até mais, tchau, tchau! Eu vou deixar um conteúdo para vocês lá no blog em que eu explico quais são as visões da Latam sobre a situação, as visões sobre as agências de intercâmbio e as escolas de idioma para que você tenha uma ideia de como agir nessa situação e até de como o governo brasileiro pensa sobre essas viagens internacionais, eu acho que vai ser de muita valia para você, tá bom? Então eu vou deixar o link também nos comentários e no primeiro comentário aqui desse vídeo para facilitar. E aí 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 E aí